Olá, sejam bem-vindos ao canal Simples Assim, Sabor no dia a dia. Hoje nós vamos trazer para vocês uma saborosa receita de couve-flor ao creme. Para isso nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Uma couve-flor foi higienizada e escaldada. Como é esse escaldar? É, você ferver uma água, colocar a água quente sobre ela e deixar no máximo uns 3 minutinhos e está bom. Escorre para fazer o preparo. Duas caixas de creme de leite, uma cebola picada, dois dentes de alho, sal e orégano, azeite para o preparo. Agora vamos preparar essa deliciosa receita? Vem comigo! Em uma panela, colocamos o azeite para aquecer. Agora vamos colocar as cebolas. Não vamos ter espaço em casa, só dar uma leve empuxada. E já podemos colocar o alho. Abaixar um pouquinho de fogo. Vou botar uma leve empatadinha no alho. Essa é uma receita super prática, fácil de fazer e deliciosa. Quero pedir a você que não é inscrito e, por favor, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Simples Assim, sabor no dia a dia. Não deixe de dar um like e fazer um comentário. E agora vamos colocar o orégano. O aroma está excepcional. Um almoço prático, um jantarzinho, às vezes você quer fazer uma comitinha diferente. E essa aqui é uma sugestão nossa para vocês. Vocês vão amar. Podem fazer, que é sucesso certo. Agora vamos colocar o sal. Agora vamos colocar o creme de leite. Vamos deixar ele dar uma leve quesadinha para colocarmos a cor. Deitar tudo, né? Agora a gente vai deixar ele levantar a fervura. É rápido, tá? E já voltamos. Olha, já começou a levantar a fervura. Mas a qualidade de alguns cremes de leite, uns são mais grossos, outros mais ralos. Então se você perceber que ele não está bem ralinho, podemos fazer uma misturazinha de uma colher de sobremesa de maiseno com um pouquinho de água diluído. Então vamos colocar, ó, e vamos mexer para ganhar mais consistência. E uma outra sugestão que fica muito saboroso é colocar um pouco de queijo ralado também nesse creme. O sabor fica excepcional. Vou abaixar aqui um pouquinho, porque ela ganha logo consistência, tá vendo? Ó, ó, tá ganhando consistência. Ó, o creme já engrossou. Olha que lindo, um aroma delicioso. Agora nós já vamos colocar a couve, tá? Vamos colocar, tirar essa cartinha. Vamos colocar aqui a couve. Cuidado. E a gente vai mexer com suavidade, tá? Muito saboroso e prático esse prato. Vamos amar. Bem, ó, misturadinho. E vamos agora deixar só dar uma leve fervurinha e já está pronto o nosso prato. Viu que facilidade, que rapidez? E o sabor é incrível. Vou deixar só dar uma fervurazinha. Vamos ver como está a nossa corretora ao creme. Olha que lindo como está. Agora nós vamos acrescentar um ingrediente especial para dar aquele sabor. Vamos colocar aqui. Vamos colocar uns 50 gramas de queijo parmizão amalado. Ó. Gente, fica divino. Vocês vão amar. Ó. Agora é só curtir suavemente para que esse queijo esmanche e o sabor vai ficar muito bom. Ó. Prontinho. Agora a gente já pode desligar. E já voltamos para mostrar como ficou o nosso prato de hoje. Prontinho. Olha como ficou lindo a nossa couve-flor ao creme. Agora é só saborear. Mais uma vez eu quero pedir a vocês quem não é inscrito que se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer. E faça um comentário. Não deixe de deixar um like para a gente. Tá? E até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.